Bem-vindo a mais um vídeo do canal, neste vídeo eu vou demonstrar uma das maneiras de como criar um sistema de pesquisa sem realizar a página com o Vue.js. Vou aproveitar o projeto no sistema de post 2 para criar o sistema de pesquisa, link do projeto na descrição. Vou fazer algumas relações ao projeto. Em app-http-controllers-pesquisa-control.php, vou modificar a função para retornar um JSON. Em resources-views-pesquisa.wit.php, vou fazer algumas alterações. Vou adicionar o projeto CDN no Vue.js e o CDN do plugin Vue.js. Na div que tem a classe container, vou adicionar o ID, sistema, pesquisa. Vou adicionar a tag do script. Também vou adicionar o Vue. Em elferal ID, sistema, pesquisar. Em data, terá três variáveis. Em mensagem, a pesquisar e textos. Em métodos, vou adicionar a função de nome pesquisar. No input de nome pesquisar, vou remover o name e adicionar o vonq a pesquisar e o vmodel a pesquisar. Na tag h4, vou adicionar a mensagem. E na div, com a classe painel, vou adicionar o vm for para percorrer a variável textos. Será construído o título, a imagem e o link. Na função pesquisar, a pesquisa será feita quando tiver três ou mais caracteres no input a pesquisar. Em mensagem, será colocado o texto pesquisando. Será feita a busca dos dados pelo método get na URL pesquisar. Ele verá o texto que estiver no input a pesquisar. O dado de retorno será colocado em textos. Se a quantidade de texto for diferente de zero, a mensagem será total de texto encontrado. Se for zero, a mensagem será alterado texto. Nenhum texto foi encontrado. Nenhum texto foi encontrado. Funcionou! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri